A bancada CNRT pede ao governo que aplique multas às pessoas que têm atravessado ilegalmente a fronteira. Timor-Leste está a implementar o estado de emergência que visa suster a propagação do novo coronavírus no país. O país tem registrado desde o primeiro período no estado de emergência o número crescente de movimentos ilegais nas zonas fronteiriças. O deputado da bancada CNRT, Duarte Nunes, exige ao governo que aplique multa aos cidadãos que entram clandestinamente à fronteira. O vice-ministro do interior, António Armindo, respondeu que no sétimo estado de emergência o governo aplicou multa a quatro cidadãos que entram ilegalmente no país. Os conselhos de estado, defesa e segurança apoiam favoravelmente o pedido do governo para extender o estado de emergência numa duração de 30 dias. O chefe da Casa Civil da Presidência da República, Francisco Vasconchelhos, disse que o oitavo estado de emergência continua com as regras estabelecidas. O governo afirmou recentemente que o controle nos postos fronteiriços vai ser reforçado para travar as entradas ilegais. As entradas clandestinas têm sido a preocupação de várias entidades, incluindo o presidente da República, já que centenas de pessoas têm atravessado a fronteira ilegalmente. Timor-Leste está com um caso ativo da Covid-19, mas Europa e outros países estão a enfrentar o pior cenário. O número de mortes de casos de infecção tem vindo a aumentar substancialmente. João Aníbal, Vila de Carvalho, na reportagem.